Correia, o fato foi no dia 23 de outubro, de outubro do ano passado, dentro do estabelecimento dela, ela foi morta no salão de beleza, na cidade de Assunção, o cara disse que ia fazer um serviço na casa dela, tudo mentira, entrou lá e matou, por causa de inveja e ciúmes, o crime foi por causa de inveja e ciúmes, detalhes com Gabriel Barbosa aqui na tela, Gabriel. A Polícia Civil do Estado da Paraíba, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, efetou a prisão do sexto envolvido na morte de Jaidete Oliveira Correia, de 38 anos de idade. Ela era servidora do Fórum da Cidade de Itaperuá e também proprietária de uma clínica de estética na cidade de Assunção. Ela foi morta a tiros no dia 23 de outubro do ano passado, na cidade onde residia, na região do Cariri, Paraibano. De acordo com as investigações, a mandante do crime teria pago 20 mil reais para a execução de Jaidete. Outras cinco pessoas já foram presas e a motivação teria sido ciúmes e inveja. Em 23 de 10 de 2023, Jaidete foi vítima de assassinato. Dois homens com roupa de prestador de serviço de internet entraram na clínica onde ela trabalhava e conduziram até o banheiro e dispararam contra a cabeça dela. No dia 31 de setembro, o último elemento que estava em liberdade, ainda foragido, estava na cidade de Blumenau, foi preso. Um serviço entre a inteligência da Polícia Civil da Paraíba e a Polícia de Santa Catarina conseguiram prender esse cidadão que estava trabalhando, levando a vida normalmente após assassinar uma pessoa benquista naquela cidade de Itaperuá. Ele foi preso e está aguardando agora o recambiamento. Vai ser denunciado junto com as outras seis pessoas pelo crime de homicídio qualificado e será julgado pelo Tribunal do Júri. Quando essa prisão ocorreu e diante dessa prisão o crime é lucidado, o trabalho de investigação concluído? Sim. A prisão ocorreu no dia 31 de setembro na cidade de Blumenau, num restaurante onde ele trabalhava. das investigações foram presos seis pessoas, todas com participação direta no crime e as seis ainda estão presas e se continuaram presas e serão julgadas pelo crime de homicídio qualificado. Já foi ouvido o que chegou a alegar? Ele fala que não tem nenhuma participação, mas os outros que participaram falaram abertamente que foi ele que foi o atirador, confessaram o crime e falaram, olha, a gente participou, mas não fomos nós que atiramos, quem atirou foi o Léo. Deixa, mostra aqui, ela tem um salão de beleza, ela estava no salão de beleza dela, na casa dela, no salão de beleza, e o cara disse, olha, a gente, eu vim aqui ver como é que está a sua internet. Ele disse, não, não estou com problema na internet, tem problema na internet aqui não, disse, não, mas a gente precisa olhar o cara aí. Aí ela, não, mas não estou com problema, o cara entra, puxa arma e mata a jovem. Aí há uma investigação, tal, tal, uma colega dela, amiga dela, com inveja dela, com ciúme e com inveja, amiga dela, com inveja dela. O invejoso, minha gente, é assim, o invejoso ou a invejosa, ela quer ter o que você tem, ela não tem, não tem capacidade para ter e fica com inveja porque você tem. Ou ela quer ser o que você é, ela ou ele, o invejoso é assim, ele quer ser, ele quer ser você, não consegue ser, aí ele fica com raiva porque ele não tem capacidade para ser e ele tenta lhe agredir, lhe diminuir, ele tenta caluniar ou tirar a sua vida, que é o extremo, né? Uns tentam caluniar, inventar, criticar, falar mal de você porque ele quer ser você e não consegue, aí ele fica com inveja, aí falar mal de você, começa a querer dizer que você é isso e aquilo outro, com inveja. Ou então vai ao extremo, quer matar, para eliminar você da frente dele ou dela, aí aqui foi para o extremo, com inveja da menina, com o salão de beleza, trabalhando, ganhando o dinheirinho dela, todo mundo que gostava dela, aí a amiga com inveja vai e manda matar ela, por 20 mil reais. Está presa, está preso todo mundo, foi que ganhou. Tu entendeu agora? Todo mundo preso. Aí o caba nega, mas tem testemunho, o caba diz, então foi ele, e o contrato foi 20 mil. Quem foi? A colega dela, a vizinha, com inveja dela. Como é que pode, né? Que Deus nos livre dos óbvios e dos invejosos, não é isso? Que Deus livre você. Quando eu digo às vezes aqui, eu abro às vezes o programa, que Deus te guarde do mal, que Deus te guarde dos óbvios e dos invejosos. Tem gente até que pensa que eu estou falando por falar. Não, eu estou dizendo a verdade. Você que está me vendo agora e me assistindo, pode ter gente com inveja de você ou não pode? Claro que pode. Se mordendo porque você está melhorando de vida, está crescendo porque trocou o carro, porque pintou a casa, ajeitou a casa, porque comprou um apartamento, por qualquer coisa, porque você tem um cabelo mais bonito, porque você tem a maquiagem, tem um corpo bonito, a mulher, né? Eita, olha o cabelo dela. Tu viu isso? Olha, ei, ei. Olha como é que ela está andando. É, parece muito isso. Os homens, pia, pia, ó, trocou de carro, está roubando e logo assim, né? Então o invejoso, ele fica com raiva, insatisfeito porque você melhora de vida. Ele não melhora e fica com raiva porque você melhora. É assim, cara. Pelo amor de Jesus, que Deus proteja a minha, você e a todos nós dos olhos dos invejosos. Porque está aí, ó. Esse é o acusado de ter matado a jovem. Eu vou falar com o Bianca.